Tenho certeza que o Instagram é um canal de comunicação e vendas muito importante para a sua empresa. Então, tenho uma pergunta para te fazer. Será que vocês estão atendendo e vendendo via Instagram de forma realmente empresarial? E o que é essa forma realmente empresarial? Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo que um atendente humano não esteja disponível, porque você faz a implantação de chatbots humanizados e automatizados para atender o seu cliente. E integra esse atendimento a sistemas da sua empresa para que um autosserviço seja proporcionado para o seu cliente. Gostou de tudo isso? Venha conhecer o SZChat, a plataforma de comunicação omnichannel de atendimento online da Fortix, que além do Instagram, centraliza também o atendimento de WhatsApp, WebChat, o chat do seu site, Facebook e diversos outros canais digitais. Venha falar com nossos especialistas, eles vão te contar mais como tudo isso funciona e tenho certeza que eles vão te surpreender. Te aguardo!